olá pessoal bem vindo a mais um vídeo do nosso canal vamos falar hoje sobre chuchu tem uma mãozinha verde também é bom pra galinha viu a semente é vermífago tem minerais mas a estrela de hoje é o chuchu foi uma lata de chuchu do chão debaixo do pé de chuchu chuchuzeiro e agora oferecer para as galinhas tava tudo empolerada já lá no poleira de tarde cheguei com chuchu aqui um pouquinho de couve bom porque dá chuchu para as galinhas porque ele tem água coloidal rico em minerais vai fazer suas galinhas ficarem mais saudáveis e agora está aqui na época de quaresma as galinhas botam menos são trocando de pena preparando a penude para o inverno normal e elas como elas botam menos tem gente começa a alimentar menos as galinhas que eu acho que é um grande erro e agora é hora de dar mais atenção na mineralização das galinhas que elas vão ter que formar apenas isso vai gastar bastante energia dela principalmente os microminerais esses minerais vem do solo que ficam biodisponíveis nas plantas e o chuchu é uma forma muito eficiente de fornecer esses minerais para as galinhas outra forma também é o pseudo caldo de bananeira amanhã eu devo oferecer para as galinhas faça um vídeo falando disso e a diversidade que faz a diferença né vai modificar alguma coisa na produção de ovo se oferecer chuchu para galinha muito pouco mas vai manter suas galinhas saudáveis vai manter elas com o sistema imunológico alto para evitar doenças vai chegar o inverno elas vão estar forte as noites as noites frias acabam forçando mais as galinhas quase todo mundo né quem gosta de frio é geladeira e aí é um baldão de chuchu essa turma toda aqui é suficiente vai a quantidade de galinha que vocês têm então planta chuchu que tem um espaço produz muito esse chuchu aqui é o chuchu que já caiu no chão está começando a enraizar está brotando um chuchuzinho mais feio mais bonito a gente acaba consumindo né não fica com dó não porque os animais merecem também vou dar só o resíduo para galinha ela vai virar um resíduo vai para a composteira junto aí de doença comendo milho crioulo direto da espiga já deixo pequenininho aprendendo a comer milho tem abóbora quanto mais diversa alimentação delas melhor é a qualidade do ovo melhor a saúde delas menos você vai gastar com ração essa preta que tá ficando peladinha já trocando de pena é um balde chuchu para as galinhas gostou do vídeo pessoal deixe aquele like se inscreve no canal vem com a gente que aqui a fartura só aumenta e vamos compartilhar essa abundância valeu vamos prestar atenção nos minerais fala muito de carboidrato proteína proteína carboidrato e vitamina mas minerais é uma parcela absurdamente importante fibra também se fala bastante eu já tô sentindo aqui é piolinho de galinha dando o braço tá na hora de tratar ela também então é o manejo completo que vai fazer o sucesso aí da produção